Faltou um dia pro Natal e eu tô muito ansioso, porque esse ano eu pedi pra apanhar um carro novinho Então eu quero que isso passe logo, pra logo receber meu presente Não, não vai ganhar coisa nenhuma Não vou ganhar coisa nenhuma? Não, vai não Que roupinha é essa? Lógico que eu vou ganhar assim, quem que é você pra falar que eu não vou ganhar? Você não sabe, mas eu sou muito, muito amigo do Papai Noel Ele é como se fosse meu irmão E eu posso afirmar que esse ano você não vai ganhar nada Você é amigo do Papai Noel? Eu não sei se eu acredito nisso ou não E você foi um menino muito maldoso, elevado Aham, tá bom, vou fingir que eu acredito, tá? Cada ano tá ficando muito mais difícil pro Papai Noel E se você não tá acreditando, olha só aqui atrás, tá vendo? Ah, tá cheio de presente, que legal Esses são os presentes de todas as crianças Ah, você tá ajudando ele com magia? Sim, eu ajudo ele entregando tudo e fazendo os presentes Ah, e aí, você perguntando, o que que é? Saber o que foi? Ah Eu criei alguns presentes e vi como que se faz E o seu não estava lá Você não criou? Já que você é muito meu amigo, você poderia criar meu presente e deixar lá, né? O que que tem? Uma ajudinha, né? Não pode falhar Não, por que não? Por que não? Porque você é o menino elevado Ah, tá Quem, quem, como é que você vai provar isso aí? Como é que você sabe que eu sou o menino malvado? Tem prova ou você? Não tem prova Claro que eu tenho prova Ah, é O que é isso? O que que é isso? Detector de bondade O que que isso faz? Olha o seu nome Veja o seu perfil Tá bom Deixa eu ver Menos 100? 100 Você está na lista negra de não receber presente Então não vou criar o seu presente também Ai, não Eu estou na lista negra e estou com menos 100 na lista do Papai Noel Ai, só falta 24 horas para isso Eu preciso arrumar algum jeito de conseguir revender isso Ai, que ódio Logo você não vai receber presente Ai, eu quero receber presente sim Eu perguntei minha casa toda de Natal Feliz Natal, gente Alex, Alex, Alex Alex, vem cá rapidinho Preciso falar com você Fica paradinho aí, tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui 30? 30? Como você tem 30 pontos? Você é mal levado? Nada não, deixa eu falar Tá bom, Feliz Natal Pode continuar seu caminho Tá, tudo bem Até mais tarde Até É, ele é um bom garoto e você não Tuka, tuka, tuka Ai, falta só 24 horas para o Natal E eu estou comendo 100 pontos Eu preciso ganhar um presente sim Eu preciso ter alguma ideia E fazer alguma coisa para reverter essa história E a minha ideia é a seguinte Eu vou levar um presente para o meu amigo Alex Vou distribuir belete para todo mundo Que assim talvez seja um ato de bondade E eu consiga bastante pontos Então vamos para lá Oi, menininho Menininho? Oi, oi, senhora Tudo bem com você? Poderia ajudar uma velha senhorita A atrapassar a rua? Ah, nem tem trânsito aqui na cidade, velho Eu estou ocupado agora Tá, e deixa eu lá Que eu tenho que te acampar Ai, é verdade Ai, menininho Você ia nos 150 Eu perdi 50 pontos Ah, quer dizer Desculpa, senhora É lógico que eu ajudo você a atravessar a rua O trânsito O trânsito está uma loucura nessa cidade Tá, vem Vou te ajudar Como você é bondoso Vem, vem, vem Pode vir Vem atravessar Ai, vem Ai, tá vindo um carro Senhora, sai da rua Sai da rua, sai da rua Tá vindo um carro Ai, tá vindo um carro Eu acho que isso não era pra isso ter acontecido Ai, agora Eu ia sair pelos ares Tomara que isso tenha alterado a minha pontuação Eu não fiz nada de Ai Pelos 300 pontos Ai, eu estou me ferrando muito Eu não consigo ir atrás Porque ela saiu por uma estranha no céu Tá, vai Que consenta Continua o plano Que você está piorando a situação Segue o plano E finge de surdo Ninguém vai te chamar mais Não vai atrapalhar em nada Vamos lá falar com o Alex Alex, Alex Eu tenho um presente É um pra você Vem cá, amigo Oi, amigo Feliz Natal Oi, amigo Olha que eu tenho nas minhas mãos Isso, um presente pra você Vai Toma aqui 3, 2, 1 E toma aí Gostou? Pode abrir Pode abrir Eu posso abrir? Pode abrir Vem cá Vem aqui Pode aqui Gostou? 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 Adorei 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 Tá bom Eu só vou ali ver um negócio rapidinho Enquanto você dá uma olhadinha na sua jetpack Ok? Só um minuto Vamos dar uma olhadinha se meu plano funcionou Deixa eu ver aqui Uh, menos 150 Nossa, se eu não tivesse acontecido os cavelinhos Eu já estaria positivo Tá, tá bom Eu já tenho a receita Ai, é verdade Eu preciso avisar o Alex Que a jetpack é bem importante Alex, Alex, Alex Cuidado aos agentes Alex? Alex? Socorro Socorro Alex, cadê você? Alex Ai, eu ia te avisar agora A gente vai quer muito Eu não sei como é que para Eu já te falei que era pra você Diminui a potência Não sei Puxa algum gatilho Eu não sei Amigo Ai, desculpou Eu ia te avisar Ixi Alex? Ai, amigo Levanta Levanta Minha pontuação Minha pontuação Deixa eu ver Ai, menos 200 Eu não consigo fazer nada certo Nada certo Eu tô passando Amigo, eu vou ter que Eu preciso de fazer uma emergência Sei lá, tá bom Eu só O que que foi, Salon? O que você chegou aqui? Oi, Gui Beleza Amigo, por que que você tá com uma roupa dessa Nesse frio todo? É porque eu fui nadar no lago E aí eu tirei minha roupa E agora eu tô congelando Tá congelando Mas por que que você não colocou Sua roupa de volta, sua mula? É porque a minha roupa Ela congelou no lago Ela congelou no lago? Ai, amigo Você pode ficar muito doente Ficando esse frio Tá, relaxa Eu tenho a solução Vem, vem, me segue Vem cá, rapidinho Ai, muito obrigado Gui, você acabou de salvar a minha vida Essa água aqui tá quentinha Eu tava congelando Eu podia ter ficado doente Muito obrigado Muito obrigado Você é uma boa pessoa, cara É verdade Você é uma muito boa Uh, boa pessoa, né? É verdade Eu tô de bom Menos 50 Uh, eu consegui Eu não acredito E olha que essa aqui Nem foi na má intenção Foi na boa intenção Eu só ajudei ele Amigo, presta atenção Você não pode ficar com essa roupa aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma roupa minha E vou te emprestar, ok? Vou lá buscar E aí eu volto Ah, não Calma aí Deixa eu ir também Não, não faz Mas é uma mula Eu não acredito É claro que Se você tá com o corpo quente E sai no negativo Você ia congelar Ai, como pode Como pode Eu não tive nada a ver com essa história E agora Como que eu vou descongelar essa mula? Deixa eu ver Menos 150 Mas não foi eu que fez isso Por que que eu caio isso? Nossa Só de uma mula mesmo, né? É, é uma mula mesmo Quer dizer, não é mula não Ele é só meio burrinho Ele tava na água quente igual o Pog O Pog fez a mesma coisa, você acredita? Sério? É, eu pensei um cachorro, né? Esse aqui Ah, eu coloquei na água quente Porque ele tava todo tremendinho, sabe? Aí quando ele saiu, ele congelou É uma mula mesmo Ah, mas eu consegui um jeito de resolver isso Você consegue descongelar ele? Eu ia jogar na água quente de novo Mas não sei se Ia acabar estragando Eu teria que jogar muita água quente Poderia estragar também Esquentar e jogar Esquentar e jogar Esquentar e jogar Mas como é que a gente vai descongelar essa mula? E com isso daqui, olha Isso aí Que coisa é essa? Deixa eu mirar pra ele não cair na água quente de novo, né? Tá, tá bom Vai, três, um Ui Oi Tá com frio, né? Oi, gente Tá com frio, né? Você saiu da água quente pro frio Você congelou sua mula Ah, legal Eu encontrei uma coisa no lado Foi mal O que você encontrou? Eu encontrei uma coisa no lado Eu encontrei essa roupa Ah, você foi no lago? Sim, tava Tava congelado lá Como que você perdeu sua roupa congelada no lago? É uma longa história Você pode me dar ela de volta Tá bom, pega aqui, pega aqui Pronto Obrigado, obrigado Calma rapidinho Meu Deus do céu Ah, muito melhor Vai pegar uma respirada Ah, muito melhor É É melhor você tomar alguma coisa quente Obrigado, Poxo, por ter ajudado Eu não sabia Não ia saber como que eu vou descongelar ele Ai, eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Agora tá acabando o tempo Ai, gente O que você tá fazendo aqui? Oi, Alex Ai, tá tudo bem com você? Desculpa por não ter te avisado Ah, tá tudo bem Relaxa É eu que não li o tutorial As coisas e tais da caixa Fica tranquilo Eu tava distraído com o negócio E eu esqueci de te avisar Ah, sim Você só pode ter me ajudado A tirar da neve, né? Eu caí lá na cara de cara da neve Você não me ajudou Deixou eu lá Ah, é verdade, né? Eu acabei deixando você lá todo explotivado Desculpa, é que eu tava distraindo com o meu dispositivo E ó, isso tá dando tudo errado Tá dando tudo errado Ah, é verdade Será que esse negócio tem deixado o Alex com o Tocum Ai, meu Deus Menos 500 Será impossível É impossível reverter isso agora Falta menos de duas horas pro Natal Olha lá Eu tô chegando quase meia-noite E eu não vou conseguir ganhar 500 pontos Ai, agora, e agora? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço O que você tá preocupado aí? O que você tá preocupado aí? O que tá acontecendo? Ai, é porque eu não vou ganhar nem um berginho nesse Natal Também, né? Você sabe por dia, né? Peraí, calma Tá bom Mas como você sabe? É porque eu tô com o detector aqui de bondade E eu tô com menos 500 agora E quando eu comecei hoje mais cedo Eu tava comendo 100 Eu tentei resolver e acabei piorando tudo Tá vendo? Vai ganhar carvão Olha o carvão Não, eu não vou ganhar carvão Vai ganhar Eu não sei o que ele vai ganhar Você ali vai ganhar o que? Neve Vai ganhar neve Vai ganhar neve Ok, mas você bem que mereceu, né? Bem que mereci Isso aí é uma atitude de um amigo, é? Ué, você trouxe a gente praticamente um do todo Você fez de tudo Podia uma minha cara Desplorou a foto do estado do tamanho do pescoço dele Tá, você não precisa lembrar disso, tá? Foi engraçado, foi Você até colocou fogo no rabo do pó Exatamente Ah, entendi É Mas que eu tenho presente merecido Ah, se bem que vocês têm razão Não mereço ganhar um presente mesmo Pelo menos vai ter carvão para o churrasco Olha só É verdade Ah, tá bom Não tem problema não Fazer o que? Eu fui mal mesmo, né? Não tem problema Eu acho que eu posso passar o Natal sozinho Quietinho Pensando que ano que vem eu posso ter melhor Talvez isso resolva, né? Não é que... Calma, amigo Pera aí Calma, calma Calma aí Respira Respira O que é que é? Você tava somando de meia agora há pouco? Não, mas você tava brincando Relaxa Resmiram um pouco É brincadeira Tá tudo bem Relaxa Já aceitei já Vamos tentar pensar alguma coisa aqui Pra tentar resolver esse problema, né? Acho que pode tentar resolver Sei lá, ele pode... Ah, tem uma ideia Falta uma hora, né? Mas tem que conseguir falar com o Papai Noel Duas Falar com o Papai Noel? Falar com o Papai Noel diretamente Não, não dá certo Olha só O Papai Noel deve estar muito ocupado Deve estar com, sei lá Com uns mil pedidos atrasados de presente É, faz sentido Pera Fazer presente? Eu tenho uma solução Eu tenho uma ideia Eu só preciso falar rapidinho com a pessoa Pera aí que eu já acho que eu consigo solicitar o problema Eu preciso falar com o Maguinho É verdade, ele é muito amigo do Papai Noel Então ele pode tentar me ajudar Maguinho, eu preciso da sua ajuda Cadê você? Perfeito, perfeito Na hora certa, Maguinho Eu preciso muito da sua ajuda Eu também, eu preciso da sua ajuda muito rápido Eu preciso ir lá falar com o Papai Noel Onde que ele mora Esse trem que não leva ele lá não Tá maluco? Você não vai nunca falar com o Papai Noel Você vai só estragar as coisas O seu dia foi desastroso Ah, você tava em migiar, não é? Ou você é o Bocó? Sim Você fez tudo errado Ah, tá Eu tô com menos 500 Tá, mas eu preciso falar muito de jeito com ele Não tem alguma coisa que eu possa fazer Não, não, não Você vai chegar lá Vai atrasar mais ele Não, eu não vou fazer nada Eu só vou tentar falar com ele Se ele falar não, é não Tá bom? Eu não quero ficar com mais pontuação negativa ainda Não sei, não Vai, por favor Tá bom, tá bom Sério? Sério? Sim, sim, sim Tem um porém O que foi? O Papai Noel não tá me respondendo de jeito nenhum Ih, ficou no vácuo Vai ganhar pra gente também, não Ih, ih, ih Não, não é por causa disso Ele sempre me responde Demora, mas responde Eu preciso saber Você pode me ajudar, né? Tá, tá bom E eu falo com ele pra te responder o mais rápido possível Mas me leva pra lá, vai Me leva pra lá Tá bom Uuuu, que legal Eu não sabia, companheira Eu morava num globo de neve Olha que legal, Alex Olha, Stanzinho Cadê o Stanzinho? Eu tava falando com o Stanzinho Ele é a vila com o Tauçalo E eu vou ter parado pra cá Eu pedi o Maguinho pra... A gente vai falar com o Papai Noel, lembra? Eu? Aham O Maguinho é amigo do Papai Noel Eu consegui Falta uma hora só pro Natal Eu tô aqui mesmo Não vai pegar presente de coisa nenhuma não Eu vou falar com o Papai Noel Ele tá muito ocupado Cadê o Stanzinho, amigo? Ah, eu falei pra você Ele foi ficar lá com o Saulo O pessoal tá bem Ah, é verdade Tomara que ele fique bem Tá, amigo Ui, que legal Olha que árvore diferentona Do Papai Noel Você não pode pedir presente O presente dele Ele entrega lá Senão não tem graça Na moral Tá, o que a gente vem fazer aqui então Eu vou pedir pra ele Arrumar minha pontuação Vai que ele aceita Entendeu? Então vamos Nós já resolvemos aqui Falta mesmo 40 minutos pra Natal Olha lá, Alex Olha lá, o Trinô O Trinô real O grandão Onde é lá? Eu posso ver Tá cheio Eu posso ver Eu posso ver Dá uma olhadinha de longe Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Olha ali Olha ali Meu Deus Foco, foco Não, Alex Não pode se perder Vem, amigo A gente tem que ir lá A gente tem que ir lá Vamos lá falar com o Papai Noel Vai, coragem Eu não sei o que eu vou falar exatamente Mas tá Vamos lá, Papai Noel O que é isso? Eu consegui Eu destruí Eu acabei Acabou com o Natal Eu acabei Eu acabei Acabou com o Natal? Que Papai Noel Papai Noel verde? É, caiu um ET O que vocês estão fazendo aqui? É, eu vim pedir Papai Noel Você é o Papai Noel? Não Eu não sou o Papai Noel E cadê o Papai Noel? Eu preciso falar com ele Ah, você é um Ah, o Papai Noel? Você é um gnomo Que ajuda, né? O gnomo é um pequeno Gnomo? Eu não sou gnomo Cássaro Eu sou o Grinch Grinch? Que... Eu odeio o Natal E o que você está fazendo aqui? Papai Noel Se você odeia o Natal, ô doido? É porque Tudo que aconteceu de ruim até agora Foi eu Que lembra daquelas coisas ruins Que estavam acontecendo Que estavam diminuindo Sua pontuação Foi eu Foi você que ligou A jetpack dele no máximo Foi você que empurrou Meu amigo pra fora da... Eu não acredito Que você fez eu perder 500 pontos Sim Foi eu E foi um espetáculo Graças a mim Você atrapalhou uma senhora Você atrapalhou uma senhora Você é maluco Aquela senhora lá Estava na hora já E a gente não quer falar com você não Eu preciso falar com o Papai Noel Agora que eu sei que Não foi culpa minha Eu posso contar pra ele toda essa história Parece que o Papai Noel não está O Papai Noel não está O que você fez com o Papai Noel? Tá perguntando demais já Ai, Alex A gente vai precisar salvar o Natal Ele tá com o Papai Noel Você vai devolver o Papai Noel Por bem ou por mal Entendeu, seu esquisitão? Não, vai lá então O esquisitão também Alex, vai Você vai me ajudar, né? O que eu faço aqui? A gente vai acabar com ele no supapo Mas ele é maior do que eu A altura não é A altura não é documento Você não vai salvar o Natal, não? Ah, que pena Deve ficar negativo Não salvando o Natal, né? Não, tá bom Lá foi eu Vem cá, seu bocó Toma aí O que é isso? Você não vai sopar o meu não Ai, ai, seu Tulise Toma aí Toma, toma Ai, credo Toma aí Toma aí, seu verdinho esquisitão Olha isso Isso dói Isso dói Calma aí Desculpa aí Ai Como é que uma criatura tão bonitinha consegue ser tão mal assim, gente? Eu não entendi Pode parar de falar que eu sou bonitinha, meu Por que que ele diminuiu? Tá menor Eu para de falar que eu sou bonitinha, eu gosto Eu sou bonitinha Alex, a fraqueza dele é elogiar Eu vou elogio Faz um elogio pra ele Faz um elogio pra ele Ah, você é tão fofinho Tem vontade de desapertar Ih, diminuiu, funcionou Ai, que legal Olha, você tá ficando cada vez pequenininho Você tá tão fofinho que eu vou te colocar na estante Como um molequinho tipo um selano Ih, tá ficando cheio Olha lá, Alex, olha lá Olha lá, Alex, olha lá Olha lá, Alex, olha lá Olha aí Dá um elogio, dá um elogio Dá um elogio Ó, vamos parar de falar desse jeito aí comigo, beleza? Beleza, beleza, então Ah, que fofinho Olha a voz dele Olha a vozinha dele Olha lá, ele ficou com o tamanho de uma formiga, Alex O que que eu faço com esse Grit agora desse tamanho? Grit, cadê o Papai Noel? Conta agora Cadê o Papai Noel? Agora ele virou rápido Pisa nele Pisa nele Ele tá aqui Pisa nele Vem cá, que é verdade, gente Mas aí, ele não contou onde estava o Papai Noel, Alex E agora? O que foi? Fala, menino, eu não entendo, o Alex é isso Fala, fala com a boca Ali Ali o quê? O Papai Noel tá preso? Amigo, tá Vem cá, vamos desamarrar ele Vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda Falta muito pouco tempo O Natal vinha, desamarrar ele, desamarrar ele E aí a gente conseguiu subir lá em cima E salvar e desamarrar o Papai Noel E aí ele vai conseguir trazer os presentes Como é que ele era? Ele tinha 3 metros de altura O nome dele era Noel Jumpsons Eu não sei o nome real Mas que ele era alto O Papai Noel era legal Não sei exatamente Quando a gente desamarrou ele Ele fez roo, roo, roo E aí ficou tudo branco, não foi, Alex? E aí a gente voltou pra cá, literalmente Mas vocês lembram ainda Ele foi legal ainda de deixar vocês lembrarem Verdade, né? A gente salvou o Natal, Alex Ai, eu me sinto super-herói Foi um dia incrível Eu me sinto super-Alex O dia que salvou o Natal Ah, eu esqueci de contar a parte Que o Alex não queria enfrentar o Grinch Né, Alex? O que foi? Ah, tem o que dizer Até que você ficou com medo do Grinch Ficou Com medo do Verdino Eu e o Gui enfrentamos E derrotamos E agora tentamos Pra você acabar com o Natal, né? Sim Super-Gay, volte Mas dessa vez o Maguinho ajudou E a gente também, não foi? Já até vi É Parece que vocês realmente tiveram uma aventura incrível Ai, eu queria tanto Para tudo! Você tava ajudando o Saulo Foi uma boa coisa Já tô parado Já é minha noite, vamos embora! Já é Natal! É Natal! É meu presente! É meu presente! Vocês estão aí? Meu presente! Primeiro, vocês estão Feliz Natal, né? Os seus doidos! Meu Deus Ah, é, amigo! Ah, é o pacote do burro! Acaba aí! Acaba aí! Acaba aí! Feliz Natal, amigo! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Acaba aí! Feliz Natal, porcas! Ué, entregou... Aqui vai ser o primeiro! Ah, entregou na minha casa! Que legal! Olha o Papo Leão Fumeiro! Quem vai ser o primeiro? O metódico! Você vai pegar o roxo! Ah! Você vai pegar o roxo! O meu é o roxo! Vai, Júlio! Pode você primeiro! Ah, pera aí! Vai, Júlio! Vai, Júlio! Abre! 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 Caralho! Olha isso, amigo! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Eu também quero um pouquinho! Um pouquinho! Me dá um pouquinho! Me dá um pouquinho! Me dá um pouquinho! Calma aí, rapidão! Mas é Natal! Tem que dividir! Daqui a pouco eu volto, amigos! Vai abrir aí! Mas ele vai perder os outros presentes, é sério? Ele pediu um lamen de presente! É um lamen! Uma sopa! Aquele lamen é suculeno! Ah, não! É muito bonito! Bate a fome! Bate a fome! Quem é o próximo? Não, pode ser! Vai, Tzu! Quero ver, hein! Quero ver! Se você pediu uma banana! É a cara dele! Bem a cara dele, não é? Não, você não pediu uma banana! Eu pedi uma Ferrari, eu pedi uma mansão, eu pedi dinheiro, eu pedi várias outras coisas! Mas jamais pedi uma banana! Nossa! Tá gostoso! Tem outro, olha! É infinito! Você pediu uma carro infinito! Acabou a vacia? Aí sim! Agora deixa eu ver, você tirou o... Acabou! Ué! Ah, você abriu, eu não vi! O que que é? O que que é? Mostra, mostra! O Super Alex! Super Alex? É o Super Tô! Nossa, mano! Que legal! Nossa, mano! Você pediu isso? Que isso? Você pediu isso? Eu acho que ele veio quebrado! O que que é? Tá sem cabelo! Ué, mas não é o Alex, besta? Ah, tá! É o Alex! Dá licença aqui, ó! Dá licença, dá licença, já pediu pra vocês! Obrigado, Alex, pelo presente! É Natal, não tem roubo! Tá, deixa eu abrir aí, hein! Vai, deixa eu ver o que que é! Ninguém sabe! Quem tem que adivinhar o que é? Ah, um cachecol gigante! É clássico! É uma girafa! Ah, pelo amor de Deus! Eu sou meiraia! Eu também ganhei isso aqui, olha! Que legal delícia! Mas eu vou ter comprado na internet também! Tira o churiquê da minha frente que eu tenho tramo de churiquê! É uma meiraia da Shoppisco, né? Não, eu tenho tramo de churiquê! Não, eu tenho tramo de churiquê! Eu te vendo, não deu muito certo pra mim! Você podia estar comprando na internet, né, meu filho? Vai barato! Não, mas isso é! Papai, me deu, o que é isso? O que é? Uma meiraia do Japão feudal? Que legal! O que é isso? Isso aqui é muito bom! Ah, eu sei! Então, quer dizer que se vocês receberam o presente, quer dizer que o apanel entregou tudo a tempo! O que foi? É! E o seu, amigo? O meu? É, eu não tenho, né? Eu não fui um menino legal, não consegui a pontuação! Mas fala o que foi mesmo que você pediu! Fala pra gente, pelo menos! Mas eu queria tanto! Eu tinha trocado o meu presente, porém, mas eu não recebi! Ele não chegou! O que que era? O que que era que você queria tanto? O que você queria? Não pode contar, não pode contar! Conta logo! Você nem recebeu, amigo! É verdade, né? Não vou receber, eu posso contar! Peraí, peraí, peraí! Vai ser pra esse outro! Ó, primeiro eu tinha pedido um carro novo, porque eu tava doidinho no carro zero, entendeu? Só que aí depois, eu vi que não ia dar tempo de a gente fazer a confraternização, eu tinha pedido uma mesa de confraternização pra gente poder comer no Natal, já que eu não preparei nada! Só que não chegou! É sério? Eu acho que chegou atrasado! O que foi? Que legal! O que é isso? Que coisa maravilhosa! Nossa, tem muita coisa pra gente comer! Não consegui! Olha aqui, casinha de chocolate! Casinha de chocolate? Deixa eu ver, deixa eu ver! Tem biscoito! Que legal! Gente, tem tudo! Eu nunca que eu ia fazer tanta coisa gostosa assim! Ai, que legal! Então quem disse que eu recebi um presente? Sim, gente, eu recebi! O que foi? Outra coisa! Mas, em caso, você ganhou esse daqui que você pediu? Hum! E aqui, eu só gosto de pontuação! Ah, Egg! Olha essa pontuação! Oh, é verdade! Tá, deixa eu ver... Pode ser que eu tenha 100 mil de pontuação? 100 mil? 100 mil de pontuação! Com licença, porque vocês estão do lado do menino mais legal do ano, né? Você também achou que tem a pontuação? Tem que subir! Se recusou no início! Ah, vou ter que fazer algumas coisas também! Se é a camisa de vocês, tá? Vamos medir a de vocês aqui! Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito like aí embaixo! E antes de terminar o vídeo, tem que deixar pra vocês um... Feliz Natal! E aí